Cansado de grupo VIP que não te traz resultados e te faz perder dinheiro todos os dias? Cansado de grupo VIP de sinais e de tips que só te fazem quebrar a banca? Então, vamos eliminar isto agora! Com o site de estatísticas Grinzaço, além dos resultados certeiros, você tem a segurança que terá consistência à alavancagem de banca. Isso mesmo, quebrar banca nunca mais! Acesse agora as principais ligas do planeta e seus principais mercados para apostas esportivas com as maiores probabilidades de acertos, onde te trará hoje Grinzaços e Estratosféricos! Acerte mais nas apostas com o Grinzaço, seu site de estatísticas com maior probabilidade de acerto. Link na descrição do vídeo! Bom pessoal, vamos aos palpites de hoje aí, os palpites de ontem, mais uma vez Grinzaço aí da Liga dos Campeões, Jogo do Porto, nós tivemos aí só Grinzaço e os demais jogos também. Bom, sem mais encheção de linguiça, vamos ao que interessa! Começamos aqui com o jogo do Mila, como sempre eu passo as maiores tendências de acordo com as odds que eu sempre oriento e a estratégia de cantos. Então é só ouvir o último vídeo de palpites e o penúltimo vídeo, tá? Onde nesses vídeos estão ali as estratégias, não vou meter aqui agora, beleza? Então tá aqui média de quatro quartões por jogo, fica até quatro quartões por jogo nesse jogo do Mila e também nós temos ali a maior beleza, mais 1.5 gols e mais 2.5 gols tendo o devido cuidado, 55% está em amarelo. Mercado de cantos para esse jogo, seria uma média de 8 vermelho, então nós vamos no mais 8 a 9 cantos para esse jogo, seguindo a estratégia de cantos, que vocês olhem o último vídeo aí. E também uma probabilidade muito grande de um golzinho no HT, muito grande não, mas bem provável, de 68% amarelo, é de probabilidade de correr um gol no HT. Agora estamos aqui no Leicester City, então nós vamos aqui também, mais 8 a 9 cantos para esse jogo. Quando eu falo de cantos, sempre tem que seguir essas estratégias que eu falo e quando eu falo de mercado de gols, seja mais 1.5 ou mais 4.5, 8.5, sempre seguir também, principalmente no mais 1.5 gols, o mínimo de ódio, o ideal de ódio para fazer a primeira entrada, se não for assim, nem entre, beleza? Então está aí, olha aqui, mais 4, assim, mede 4 cartões para o jogo e uma probabilidade ali de 83% mais 1.5 gols e 75% uma probabilidade de mais 2.5 gols, acima de 2.5 gols. HT, nós temos ali a probabilidade de 0.5 gols no HT, beleza? Então essas são as maiores tendências para esse jogo. Agora estamos aqui no jogo do Bayern Leverkusen, então ali mais 9 cantos para esse jogo e também BTTS, ambas marcam, olha aí, 62% amarelo, mas também uma boa pedida para esse jogo, visto que o Leverkusen está jogando fora de casa, tá? E mais 1.5 gols, 85% e mais 2.5 gols, 77% acima de 2.5 aí, então também é uma boa pedida. Mercado de cantos nós já falamos ali, uma média de quase 11 cantos amarelo, então seguindo a estratégia de cantos, HT, nós temos ali 0.5, né? HT um gol ao menos no primeiro tempo, uma probabilidade de 77%, ou seja, a cada 10 jogos, quase 8 jogos, ocorrendo um golzinho no HT com o Bayern Leverkusen. Agora temos aqui o clássico Benfica e Arsenal, então já começamos ali com BTTS, ou seja, ambas marcam 67%, uma boa probabilidade, 14 cantos em média, isso referente aos seus respectivos campeonatos. Como é UEFA Europa League, então nós vamos de umas 9 cantos seguindo a estratégia de cantos, tá? Seguindo essa estratégia, em mais de 95% dos casos você vai ganhar. Então até aqui é mais 1.5 gols, 100% e mais 2.5 gols também, 100%, isso não quer dizer que o jogo terá no mínimo 3 gols, devemos ali ter uma atenção, mas podemos sim trabalhar nesse mercado de mais 1.5, segundo as óticas, eu sempre falo, mais 2.5 idem, tá? HT nós temos ali 75% de probabilidade de ocorrer um gol no HT, ou seja, ao menos um gol no primeiro tempo. Então a cada 10 jogos, 7 jogos e meio ocorrem gols aí no primeiro tempo entre esses times. Bom galera, esses são os palpites, tem mais palpites da UEFA League Europa, dentre outros, mas eu vou colocar lá no nosso canal de palpites no Telegram, o canal de palpites de futebol que mais cresce no Brasil. Então se você quer fazer parte agora desse canal 100% free, link na descrição do vídeo, onde você terá também mais palpites além desses aqui. É isso aí, ficamos por aqui, senta o dedo no like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo já com outros companheiros que só quebram o banco, só enriquecem as casas, assim como um dia também você fazer o mesmo, porque é dedo o que se recebe. Nos vemos no próximo vídeo e que o Green, esteja sempre conosco.